Salve galera, tudo bem com vocês? Monster Play Games na área, trazendo mais uma missão pedir pra vocês E hoje a missão pedir é aqui da cidade de Bichel Reação intrigante, recolher a arma do oceão Bom galerinha, mas antes disso é muito importante a participação de vocês aqui no canal Então se você ainda não é inscrito, já desce aí embaixo, se inscreva no canal, ativa o sininho E já vai deixando aquele like Sem mais enrolação, bora jogar Bom galerinha, essa missão é feita no primeiro andar da Necrópolis de Nefariox É nessa região aqui verde que você vai conseguir tá completando a sua missão Que você tem que tá matando esses demônios de veneno ressuscitado E precisa tá matando 240, é muita coisa Assim que recolher as 240 armas do oceão, eu volto aqui pra tá mostrando pra vocês Bom galerinha, eu espero que esse guia possa ter ajudado vocês a tá fazendo a missão pra quem não encontrou É uma missão totalmente automática, então vai ser fácil tá fazendo ela Uma dica que eu dou pra vocês, se esse canal tiver muito cheio, troca de canal aqui Pra ficar mais fácil pra você tá completando a missão Reação intrigante Recolher a arma do oceão Bom galerinha, infelizmente o vídeo vai ficando por aqui É muito importante a participação de vocês aqui no canal Então se você ainda não é inscrito, já desce aí embaixo Se inscreva no canal, ativa o sininho E já vai deixando aquele like Um forte abraço e até a próxima